Seus downloads também podem impactar em outros processos, sabia? Inclusive nos que incluem a Fundacred. Falando um pouco sobre cuidados com vírus, é importante ressaltar que um computador ou celular seguros resultam em contratos e transações muito mais protegidos. Considerando isso, nossa primeira dica é a instalação de um antivírus, principalmente se você utiliza um computador ou notebook. Agora, falando também sobre celulares, manter seu sistema operacional sempre atualizado é uma boa opção. Isso vale para iOS, Android ou outros. Em ambos os casos, preste atenção na hora de clicar em links desconhecidos. Botões de download como Baixe Aqui ou Clique para acessar também precisam de cuidado. Por último, mas não menos importante, prefira navegar em sites de sua confiança. Estando sempre alerta, você também estará sempre seguro.